Olá, eu me chamo Silvana Freitas. Hoje eu estou trazendo um vídeo muito triste. O tema, a cor do meu vídeo hoje vai ser essa, por tamanha tristeza e quem se encontra é o meu coração. Eu sofri uma discriminação dentro de uma loja, ao lado do meu esposo, por causa da minha idade. Peço que todos vocês que estiverem assistindo esse vídeo, assistam até o final, para vocês verem toda essa história. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvana Freitas. O nome do meu canal é Família Feliz. Peço de já, para quem não é inscrito, se gostar do meu canal, se inscreve. E para todos os meus inscritos, já um grande beijo. Vamos embora para o vídeo? Então, meus amores, é o meu esposo, para quem não sabe, ele trabalha. Ele tem duas horas de almoço, né? Então, muitas das vezes eu deixo para um dia assim, que ele está mais desapertado, nessa hora de almoço dele, para ir à rua comprar alguma coisa. E hoje é o mês-versário da minha netinha, a Maria Eduarda. Ela completou dois meses de vida com saúde, graças a Deus. E minha filha resolveu, junto com a madrinha, fazer um bolinho. Então, a gente queria muito presentear ela com alguma coisinha. Porque hoje em dia, a maioria das pessoas também fazem, né? Sempre tem um bolinho. Então, nós fomos, né? Na rua, eu fui passar numa lojinha, para comprar, né? Alguma lembrancinha. Mas, graças a Deus, chegando lá, né? Tudo bem. É... Entramos em algumas lojas. E em uma dessas lojas, onde eu entrei, né? Eu sofri uma discriminação. Gente, é muito ruim. É... Algumas pessoas terem um pensamento, assim, tão feio, tão ruim, quanto a distinção da idade de pessoas. Eu queria dizer aqui, nesse vídeo, que todos nós somos como uma planta. Nós nascemos, é... Somos regados, crescemos e morremos. Então, o que eu quero dizer com isso, é que todos nós nascemos e um dia todos nós vamos envelhecer. Essa é a lei da vida. Então, voltando para o vídeo, voltando para a história, né? E uma dessa loja em que eu entrei, com meu esposo, né? E fomos ver a lembrancinha. Tinha... É... Uma pessoa, né? Que trabalha, né? Uma não, tinham várias. E uma ficou tocando para a outra, né? Tocando, assim, falando. Tentando falar baixo. Só que eu estava ouvindo, eu ouvi. Dizendo sobre a minha idade com a idade do meu esposo. E teve uma hora que ele falou, assim, é... Já escolheu, porque está passando a hora, né? De voltar para o trabalho. Então, uma dessas que estava, assim, de cochicho, falou, assim, ele ainda trabalha para sustentar essa velha. Não estou aqui fazendo cena, me fazendo de pobre coitada. Não. Eu estou aqui hoje trazendo esse vídeo para todos vocês, né? Que tem discriminação contra a idade das pessoas. Que vocês fiquem cientes. Que um dia vocês vão chegar à minha idade também. E que, para gostar, para amar, não tem idade. Essas pessoas, provavelmente, não conhecem a minha história. Todo mundo tem uma história. Só que nem todo mundo conta, né? Qual é a sua verdadeira história. Eu comecei o meu canal tem pouco tempo. É sobre receita, sobre vlogs, faço tour. E eu acho que, de repente, talvez eu não tenha deixado também muito claro. Mas eu vou explicar um pouquinho aqui, né? Nesse vídeo. Então, como eu havia falado, eu me chamo Silvana. Eu tenho 40 anos. Sou casada, sim. O meu esposo acabou de completar esse mês, né? 25 anos. Sou mãe, sim, de quatro filhos. Fui mãe solteira. Fui guerreira. Catei até comida do lixo para sustentar os meus filhos. Tenho muita honra de ter feito tudo o que eu fiz. Se me perguntassem, eu faria tudo de novo. Não me arrependo de nada. Meus filhos hoje estão crescidos, estão criados. E outra coisa também, né? Que eu gostaria que vocês soubessem. Eu sofro de depressão. Tem dias que não dá para gravar, que eu não consigo nem levantar da cama. Mas, muitas pessoas vão perguntar, mas muitas pessoas vão perguntar, isso é um problema nosso? Não. Mas eu acho que a conscientização do amor ao próximo, né? Que foi isso que Deus, que Jesus ensinou, é o que nós devemos ter. Porque mesmo eu, às vezes, tendo o meu problema, ou tendo algum problema, eu me sensibilizo com a vida do meu próximo. Gostaria de dizer, então, né? Isso tudo aqui que eu estou tentando expressar no meu vídeo. Estou muito triste. Isso tocou muito no meu dia de hoje, o mês-versário da minha neta. Não sei nem como é que vai ser, né? Mais tarde. O meu emocional, porque vai ter mais algumas pessoas. Que é da família mesmo, né? E... Para me receber, né? As pessoas. Então, é isso. Eu queria deixar bem claro para vocês que tem discriminação contra a idade das pessoas. Que parem e pensem um pouquinho. Todo mundo fica velho. Todo mundo vai envelhecer. Gente, foi essa palavra que eu ouvi hoje. É muito duro. Você ser chamada de velha. Né? A minha cara foi no chão. Não sabia o que pensar, né? Porque o meu esposo ouviu. E a gente fica constrangido. Porém, embora exista o amor na nossa cabeça, Que nós somos mulheres. O que a gente olha, né? Assim, para o esposo. E o que a gente pensa. O que será que ele pensou nesse momento? Mas eu tenho orgulho dele. Porque ele gosta de mim, né? De verdade. Porque eu não tenho nada para oferecê-lo. E nós estamos juntos há três anos. Ele me ajuda sim. E é isso. Para vocês que estão do outro lado da telinha, Antes de julgar alguém, Pensa. Pensa em quantas pessoas Vocês podem estar Jogando para baixo E até Mesmo destruindo a vida dessas pessoas. Tá? Era isso que eu queria falar No meu vídeo de hoje. Um grande beijo Para todos que gostam de mim. É isso. Um grande beijo. Gratidão. Fiquem com Deus. Um grande beijo.